Olá amigos do canal Luquiza sejam todos bem vindos deixem seu like se inscrevam e ative o sininho das notificações pessoal como vocês podem ver aí no nosso controlador MPPT-SRNE o LED piscando esse LED indica que o nosso controlador já entrou no modo a flutuação a bateria está em 12.6 e nesse momento eu vou mostrar para vocês pessoal é que ele está em modo equalização certo é isso aí pessoal show de bola esse controlador viu uma maravilha ele está no modo use certo eu configuro ele para cortar a tensão para o banco em 12.8 mas ele decide cortar em 12.6 e agora o painel está 28.6 volts e está produzido em 9.38 amperes certo a bateria está no 82 por cento da carga e estamos hoje produzindo muito pessoal lembrando que eu tenho um painel de 256 watts só aí a atenção no nosso banco de bateria no momento aí a produção em watts né do painel 123 watts e 61 amperes hora acumulado aí na nossa no nosso banco de bateria de lítio 3S 140P esse 44 aí é a temperatura certo pessoal em graus Celsius e é isso pessoal aí está o nosso controlador de carga funcionando perfeitamente e aí o nosso banco de baterias uma maravilha pessoal e a nossa plaquinha ali fazendo a equalização da do banco e é isso pessoal a gente tá aqui fazendo um dia muito produtivo aqui produzindo bastante e dá até vontade de pôr mais baterias aí viu pessoal porque tá uma maravilha viu lembrando pessoal que quando ele pisca assim como eu já falei pessoal o nosso controlador já está ligando o painel entendeu carregou o banco ele já começa a limitar e dá bastante atenção e corrente lá para o banco certo pessoal esse controlador pessoal ele não tem saída auxiliar aquela chamada a saída load olha como ele ia por baixo pessoal ele tem uma conexão ali para pôr na parte de baixo para pôr uma é um termômetro interno ou melhor externo ele só tem duas conexões uma para bateria outra para o painel é isso pessoal tudo que a gente tinha para falar sobre esse lógico que tem muitas coisas a mais para a gente falar mas aí depende se vocês quiserem deixar deixando deixe nos comentários pessoal um grande abraço fiquem com Deus tchau tchau e aí